Ela não mata, mas o choque emitido pela Taser é capaz de derrubar literalmente uma pessoa. Não é nada agradável não. Eu acho que quem passa a conhecer esse tipo de armamento e sabe como funciona, prefere logo, né, não vou obedecer ao comando a que passar por esse tipo de choque. O choque emitido pela Taser é de 50 mil volts, mas a amperagem é baixa, por isso a arma não provoca a morte, e sim a paralisia temporária dos músculos. A gente pede que ela seja utilizada realmente em último caso, né, somente naquela situação onde o agente, o policial, não teria mais aquela opção a não ser usar uma arma de fogo, então aí sim a gente aconselha entrar com o Taser, que ele está dando uma oportunidade, né, como a gente pôde observar, esse voluntário que fez aqui, a gente deu um disparo nele, foi um disparo, né, um pouco mais curto do que o normal, mas é o suficiente para ele sentir a energia, né, todos os alunos passam pelo disparo, para que eles possam saber o equipamento que eles estão trabalhando e saber o poder de parar dele. Tenho certeza que se perguntar para todos eles aí se alguém quer mais um segundo, todo mundo vai dizer que não, porque realmente o equipamento é muito eficaz. Essas semanas, agentes de segurança do TRF da primeira região em Brasília receberam um treinamento para o uso do Taser. Foram três dias de aulas práticas e teóricas. Terminando o treinamento, nós vamos elaborar agora um manual de rotina do Taser, coisa que a gente quer fazer o mais rápido possível, né, possivelmente até o final de agosto esse manual está pronto e começamos a trabalhar com o Taser a partir de setembro, muito possivelmente. A arma já é utilizada pelas Polícias Federal, Civil e Rodoviária, Além do Congresso Nacional, o TRF investiu 32 mil reais na compra de oito pistolas de choque e no treinamento dos agentes de segurança. Nós adquirimos atualmente agora dois tipos de arma, a M26, que é a maiorzinha, né, com emitidados até 10,6 metros de distância e a X26, que emite até 5,6 metros. Uma é mais compacta, que é a X26, e essa aqui é a M26, que é para usar mais obsessivamente aqui no tribunal, e essa aqui mais internamente, nas sessões, turmas e plenários. A autorização para a importação da arma fabricada nos Estados Unidos é dada pelo Exército, responsável ainda pela fiscalização do treinamento e pelas regras de uso do Taser. Somente órgãos de segurança pública, empresas privadas de segurança e órgãos que possuem serviço orgânico de segurança podem adquirir esse produto. E somente a pessoa, o servidor, o agente público que trabalha para esses órgãos podem portá-los somente durante a sua atividade de serviço. Somente os agentes de segurança aprovados na prova prática e teórica vão poder usar a arma de choque, uma alternativa para o trabalho desses profissionais, já que os agentes de segurança do Judiciário estão proibidos de usar a arma de fogo. Com 10 anos de profissão, André Luiz aprova a nova capacitação. A gente tem vontade de estar sempre evoluindo e o advento desse novo equipamento só vai somar e contribuir para a qualidade do serviço, que no nosso caso é a segurança dos magistrados, servidores e judicionados da primeira região. A mencione... A mencione! A mencione! A mencione! Obrigado.